A DERF de Sinop conduziu dois indivíduos, sendo um maior e o outro menor de idade, para a delegacia de Sinop. Eles estavam realizando o tráfico de entorpecentes no residencial Sabrina. Você pode ver mais detalhes agora. A DERF de Sinop, ontem um bairro da cidade, a Polícia Civil já no bairro Sabrina, estava investigando algumas coisas no bairro. Um celular foi furtado, um Xiaomi, era um aparelho Xiaomi, ele tinha o rastreador. E no rastreador, deu certinho no local onde a polícia encontrou. Chegando lá, na residência onde constava que aquele aparelho estava ali, tinha dois homens. O aparelho foi localizado, os dois homens entrou na receptação, o artigo 180. Uma revista mais municiosa, porque a polícia tinha o mandato de busca e apreensão, para ir até aqui, não pode mais hoje, né? Cuidado. Ah, não, não tem aparelho aqui não, tu volta para trás. Olha o que fizeram com a polícia. Se a polícia chegar lá para encontrar alguma coisa, falaram, não, aqui não tem nada não, a polícia volta. Porque não pode mais, se não tiver o mandato de busca e apreensão. Tem que voltar, não pode revistar mais na rua. Está terrível, né? Não está fácil. Dentro desta residência, no bairro Sabrina, a polícia encontrou uma quantidade considerável de entorpecente e dinheiro. Olha lá, o entorpecente foi encontrado na casa, na residência. A polícia deu um pulo no gato e pegou um coelho. Era para buscar o aparelho Xayomi. Foi recuperado, mas dentro da casa, onde estava esse aparelho, supostamente foi furtado, sei lá, por aquelas pessoas, se eles compraram, se a polícia vai investigar, foi encontrada essa quantia considerável de entorpecentes, dinheiro trocado aí, ó. Nota de R$ 5,00, de R$ 10,00, de R$ 20,00, de R$ 50,00 e de R$ 2,00. O delegado adjunto da equipe da DERF, o doutor Edmundo Félix, fala desta prisão, desses dois homens, são todos maiores de idade, já encontra-se na Delegacia Municipal de Polícia Civil. Vamos ouvir o Edmundo. A ação referente a um furto, que foi feito há dias atrás, identificou um dos autores do furto e, por consequência, logo após, empreendida com mais diligências, encontrou a pessoa que receptou esse aparelho telefônico. E, na ocasião, diante do flagrante delito, entrou a casa da suspeita, inclusive, embora exista o flagrante delito, com autorização dela. E, ao entrar na casa, sentiu um forte cheiro de entorpecente, e encontrou no quarto uma quantia grande de maconha, de substância análoga à maconha. Foram conduzidas duas pessoas, uma por receptação e outra por tráfico de drogas. Ela é uma menor, é uma adolescente, e não possui passagem. Tá aí, portanto, o delegado... Como que esses delegados novos que chegaram, eles estão... Estão no doze, né? Estão no gás. Estão no gás aí.